E os militantes estão bravinhos com a Disney novamente, e dessa vez eu preciso reconhecer que em partes eu concordo com eles. Veja bem, a Disney está promovendo uma campanha divulgando as suas produções para uma premiação de TV UM 2021. Entre as produções estavam WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e também The Mandalorian, a série derivada de Star Wars. Eles criaram posters com as principais recomendações para os jurados e adivinha só. Segundo essa matéria do Screen Rant, no poster de The Mandalorian, eles destacam Gina Carano para ser considerada como melhor atriz coadjuvante. Assim, isso é uma ótima notícia para os fãs da Gina Carano, é mais um sinal de arrependimento da Disney da maneira como o estúdio lidou com toda essa situação. Mas não deixa de ser também muito hipócrita da parte deles fazerem isso agora, após demitir e escurraçar a Gina Carano publicamente poucos meses atrás. Precisamos lembrar que eles não só demitiram a atriz Gina Carano publicamente usando uma matéria de um portal, mas que também um representante da própria Lucasfilm anonimamente ofendeu e difamou a atriz literalmente, chamando o comportamento dela de abominável, falando que ela tinha diminuído pessoas por causa de seus grupos culturais. O que é uma mentira absoluta, eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando isso. E os militantes, os justiceiros sociais de Twitter estão bem bravos com a Disney agora, afinal tudo começou com eles, com a campanha que eles fizeram no Twitter pedindo a demissão da Gina Carano. E a Disney realmente apoiou essa cultura do cancelamento nesse episódio. Esses militantes comemoraram muito essa decisão e a Disney pintou a Gina Carano ali como uma espécie de monstro, uma figura repulsiva, uma pessoa horrível. Então realmente não faz sentido você demitir uma pessoa dessa forma e depois, do nada, promover ela a um prêmio. Quem acompanha essa história sabe que a Disney tentou simplesmente destruir a imagem da Gina Carano e acabar com a carreira dela. A imagem da atriz foi removida de artes promocionais de Star Wars. Livros que teriam imagens e fotos da personagem da Gina Carano, a Cara Doom, foram cancelados, até bonecas da atriz deixaram de ser vendidas. Um episódio também de uma série de sobrevivência com Bear Grylls foi removido da grade e não iria mais ao ar. E todas essas atitudes despertaram a ira de muitos fãs de Star Wars. E isso fez com que a Disney ligasse um sinal de alerta sobre esse caso. E agora ela começa a dar esses sinais de arrependimento, para meio que afagar esses fãs que estão insatisfeitos. O episódio da Gina Carano com Bear Grylls voltou à grade e até foi exibido ontem nos Estados Unidos. Pessoas começaram até a achar bonecas da Cara Doom à venda novamente nas lojas. E agora tem mais essa informação de que a Disney está fazendo campanha para a Gina Carano no Emmy 2021. É muita hipocrisia, cara. Ontem eles estavam detonando a atriz e hoje estão pedindo para que ela seja premiada. Literalmente premiada. Assim, eu nem vou perder meu tempo assistindo ao Emmy. Eu tenho zero interesse em assistir essas premiações hoje em dia e acredito que boa parte do público também. O Oscar esse ano teve a pior audiência da história disparada e assim foi também com todas as outras premiações. E com o Emmy não foi diferente. Já no ano passado, em 2020, o Emmy já registrou a pior audiência da história. O Globo de Ouro foi até cancelado, pois ele está sendo boicotado por alguns estúdios. Então, eu nem vou perder meu tempo assistindo essa bosta, nem se a Gina Carano for indicada. Para mim, isso não muda nada. Continuo com zero interesse nessas premiações. Mas toda essa situação só escancarou a hipocrisia da Disney. Muita gente vai querer falar que isso é normal, que ela fez parte da série, que seria injusto ela não participar, não ser indicada também. Mas veja bem, essa não é a questão. A Disney não é obrigada a recomendar a atriz para avaliação da premiação. E como já citei aqui antes, é uma empresa que já vem cometendo várias injustiças suscetivamente com essa mesma atriz. Começando até mesmo pela demissão. Então, o que seria mais uma injustiça para o que ela já fez no passado, certo? Para mim, isso só deixa claro que eles estão sentindo a pressão dos fãs. Estão querendo melhorar a sua imagem com essa parcela do fandom que está insatisfeita. Mas enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião e agora eu quero saber a sua. O que você acha disso tudo? O que você acha da Disney agora recomendando a Gina Carano ao Emmy 2021? Comente a sua opinião que eu prometo que eu vou ler. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever agora, ativar o sininho e deixar aquele like no vídeo. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho